Chegando o DENARC, o Departamento de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil fez hoje pela manhã uma mega operação em Carmo da Mata vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos e você vai ver os detalhes agora na reportagem com as imagens do nosso parceiro Tiago Góes do jornal A Notícia sempre nos ajudando também a contar o que acontece em Carmo da Mata e região vamos acompanhar com o objetivo de combater o tráfico de drogas a operação busca da ordem do DENARC contou com o apoio do helicóptero Pegasus da Polícia Civil segundo o delegado, as investigações sobre o tráfico de drogas na cidade começaram há dois meses foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão dos 14 mandados cumprimos 13 e um indivíduo conseguiu fugir da busca teve uma resistência, mas a partir do momento que os policiais determinaram o fim da abordagem ele se rendeu e se encontra preso foram empenhadas nesta operação 20 viaturas e cerca de 80 policiais foi um sacode daqueles lá em Carmo da Mata hoje pela manhã e quando chega nesse ponto, é porque já tem embasamento, investigação de um longo tempo conforme a gente falou, o DENARC é um departamento especializado no combate a esse tipo de crime, muito bom e com certeza Carmo da Mata vai dar uma tranquilizada agora a população vai sentir isso pode preparar o pega não pega porque...